Olá meus amantes e manas, beleza? E hoje pessoal nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E mano, se você não é um lobinho, inscreva-se aí e se torna um lobinho, beleza? Lembrando aí pra vocês que é vídeo novo todo dia aí no canal, então sempre passa aí e deixa o like, mano Deixa o like que é bastante importante, me ajuda muito e me incentiva muito Mas olha só, hoje eu tava bem aqui na minha linda casa, mas o meu amigo rasou, o rasou tá lá dentro E eu tava pensando em fazer uma brincadeira com ele, ó, comentem aí o que vocês acham no próximo vídeo De eu fazer tipo, não é sacanagem, como eu posso usar a expressão, eu vou fazer uma brincadeira com ele Então comenta aí uma brincadeira legal que eu posso fazer com o raso, tipo, do nada empurrar ele na piscina, entendeu? É uma dica, mas olha só, que nem eu tava falando, eu tava bem aqui de boa, tomando esse ar aqui É, fresco e tal, e mano, eu tava pensando em uma coisa que, tipo, parou e veio na minha cabeça agora Que o que que acontece? Minha bisavó, ela me falou uma linda que, tipo, caiu a ficha agora É, já aconteceu com vocês, tipo, é, como eu posso dizer a expressão Calma aí, mas antes de eu falar isso, eu vou chamar o rasou Cadê ele? Rasou? Rasou? Ih, tá conversando com o bocão, não é possível Rasou? Ih, peraí, peraí Que fedor, que fedor, que fedor Eu não tava conversando com o bocão com coisa, não, você para com essa mão de barco Que o pessoal tá achando que eu fico conversando com o botão É, quero dizer, com o bocão Com o bocão todos os vídeos Ah, não, 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 mas você Tava fedendo, hein, tava fazendo o que, então? Ah, eu tava lavando a minha mão Vai, mas sua mão, descante sua mão, fecha De manhã, de manhã eu tava pegando o peixe aqui Daí, eu sujei minha mão de lama Entendi, entendi Mas olha só, Rasou, eu tava falando com o pessoal É, que, é, minha bisavó, ela me contou uma lenda E eu ia perguntar aí se alguma avó dele, ou se o pai já falou alguma lenda Só que antes de eu perguntar a eles, eu queria saber de você Nossa, as lendas Sim, a minha avó sempre Eu já, eu acho que eu já contei isso num vídeo lá no meu canal também Tipo, a minha avó, ela contava pra mim, pros meus primos É, várias lendas, várias paradas, sabe? E uma das que ela me falava, tipo assim Era bicho papão, a mula sem cabeça O saci Então, tipo, eu ficava com muito medo desses bichos, sabe? Sim, sim, ou falando nisso de bicho papão A minha, a minha avó, ela sempre falava assim Eu perguntava, ô vó, isso é carne de quê? Ela falava que é carne de gato É, a minha avó também já falava isso pra mim Aquele churrasco de duro, né? Eu ficava, tipo, ela falava isso só pra me deixar me triste Eu ficava pensando, eu não quero comer gato não, pô Eu não quero comer isso não Não, e uma vez que minha mãe, minha mãe tava dirigindo Ela pegou, ela bateu, acho que foi num galho de árvore E essa que ela fez, eu era meio pequenininho Ela falou, ih, atropelei um gato e a cabeça dele ficou presa ali na frente do carro Meu irmão Nossa Eu entrei no desespero, também comecei a chorar dentro do carro Ela falou, não, calma, calma, eu tô brincando, tô brincando A gente tá chorado, tava triste já É, mas então, ó Vão direto ao assunto ali, Arrasou Eu tava, tipo, eu vim aqui fora, né? E tava pensando na vida Peraí, peraí, antes de você continuar A galera que tá assistindo em casa tem que comentar aqui embaixo se eles conhecem alguma lenda também É mesmo, comenta aí se vocês conhecem alguma lenda, talvez assustadora ou uma lenda legal, né? Porque a maioria das pessoas só fala lenda assustadora Você já ouviu alguma legal, Arrasou? Alguma legal? Sim Qual é o nome daquele rapaz que tem os pés virados pra trás? Eu esqueci o nome dele, é o Curupira Eu nunca ouvi falar desse camarada Você nunca ouviu falar do Curupira? Ele tem os dois pés virados pra trás Daí, tipo assim, sabe o que ele faz? Ele, a história dele, se eu não me engano, é de, tipo assim, tem um caçador na floresta que fica matando os animais E ele não gosta de ver os animais sofrendo, sabe? Então o que ele faz? De noite, ele sai, ele vai fazendo pegadas, tipo, o lado ao contrário, tá ligado? Como o pé tá aí virado pra trás, então o caçador sempre pensa que, tipo, tá indo pro outro lado, sabe? É, mas eu não achei legal isso não Porque eu fiquei meio com dó, Arrasou, do camarada ter o pé virado Ah, eu também fico com dó, mas se você for parar pra pensar É uma historinha, uma lenda bonita, né? Porque, tipo, ele ajuda os animais, ele bota pegados pro lado ao contrário Mas eu acho que isso é mentira, é mentira Não, 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 deve ser mentira essa lenda sua aí Quem foi que falou isso? Ah, eu aprendi na escola, quando eu era pequeno Ih, essa professora aí, tá, deve que ela é Pinóquio, né? Porque mentiu demais, tá com o nariz grande Não, não, ah, sei lá, né? Mas olha só, eu tava pensando, que nem eu comentei com você E do nada, do nada, eu tava esquecendo E agora que eu lembrei A minha bisavó, ela me falou de uma lenda que Essa lenda não é legal, Arrasou? É Ai, meu Deus, então não quero ouvir, não Ué, ué, tá com medo? Não, não quero saber dessa história não Arrasou medoso, medoso Vou dormir, que é melhor que eu faço Arrasou medoso, ele tem medo de tudo Mas arrasou, tem um lado bom Vou dormir, tchau, tchau, boa noite Ai, ai Não, 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 calma aí, tem um lado bom, não é só ruim, não Não quero ouvir essa história aí, não Mas eu não falei, ué Eu falei, tem um lado bom e tem um lado ruim Deixa eu falar de ser a lenda, sou Tá bom, fala aí, vai Então tá, é o seguinte, a minha bisavó Ela falou comigo que, tipo, vamos supor um exemplo Eu tenho muito dinheiro E ela falou que eu não tenho muito dinheiro Aliás, não, eu só falei por falar mesmo Porque eu só tenho 32 Ah, você tem muito dinheiro, então você vai comprar um monte e sai pra mim Não, 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 não Aí você vai me falir, não pode Mas olha só, vamos supor um exemplo Eu tô com esse dinheiro aqui E ela falou se eu juntasse bastante dinheiro E colocasse num local assim Ia aparecer do nada uma coisa relacionada ao dinheiro Só que o dinheiro eu não sei Mas vamos supor que eu junto bastante Deixa eu pensar Vou supor que eu junto bastante esponja e coloco no chão Aí ela falou comigo que vai aparecer Adivinha o quê? O Bob Esponja É Como é que você sabia? Ué, porque se você falou que tá relacionado a alguma coisa A primeira coisa que vem na minha cabeça quando alguém fala em esponja É o Bob Esponja É isso mesmo Então eu fiquei curioso E hoje eu queria saber se isso realmente é a lenda, é verdade Você quer me ajudar? Tá, eu topo, eu topo Você topa, só que Só que tem um porém, razou? Ih Como eu falei de você Essa lenda tem um lado ruim e tem um lado bom Tem um lado ruim e um lado bom Mas aí fica a dúvida Então eu não quero ouvir e não vou fazer nada disso Eu já te falei, você já ouviu Oxi Ah, é? Mas olha só O lado ruim e o lado bom É que tipo Eu não sei se essa pessoa aqui Que nem Vamos supor que vai aparecer o Bob Esponja Eu não sei se o Bob Esponja é do bem ou é do mal Ih, é verdade Ah, deve ser do bem, né? É, deve ser do bem É, deve ser do bem porque minha bisavó Eu não ia ser sacana Eu nem ia falar uma coisa Eu não ia fazer isso, né? Mas calma aí Hum, deixa eu ver aqui Eu não tenho Ó, eu tenho um capacete Mas eu só tenho shuriken Se eu juntar bastante shuriken aparece o quê? Ok Só você tem capacete E pra mim? Eu tenho esse daqui, ó Ah, agora sim Deixa eu ver Coloca, coloca pra mim É Ficou legal, ficou legal Não gostei É Por quê? Porque o seu protege muito mais do que o meu Hum Mas não Não tem nada a ver isso não Me dá o seu Me dá o seu então Vai, me dá o seu Tá bom Me dá o seu Mas ó É, me falei Você não tem Sentido? Eu te falo sentido Porque agora Eu vou te falar Esse capacete aqui Eu sabia que você não ia gostar Só que tem um porém Não é um capacete Isso daqui é negócio de capitão Então já que eu tô usando Eu sou o capitão E você é o soldado Você é o soldado Pode passar Eu conheço o Razo Muito bem Eu sabia Eu sou o capitão agora E você vai ter que fazer Tudo o que eu falar Soldado Tá ouvindo? Não Não Vai ter que entrar na brincadeira também Viu? Mas Razo Aliás, soldado Me fala Você tem alguma coisa que Soldado Razo Você está apresentando o senhor Então soldado Razo Me fala Você tem alguma coisa aí Que tipo A gente pode fazer Esse experimento Pra ver se realmente é verdade Na verdade Corre, corre Corre, corre Tá chovendo Eu acho que eu tenho aqui Do lado da minha caminha Calma aí Deixa eu ver aqui na gaveta Uai, o que é que guarda? Será que esconde dinheiro? Não é possível Não é possível Não vai me falar Que você esconde dinheiro Você não esconde dinheiro ali não, né? É... Não Então tá Mas... Então tá O que é que você tem? Então Outro dia Não sei se você sabe Eu tinha saído pra uma aventura Você se lembra? Eu lembro que foi você Foi o Juvenal E a Atatá, né? Sim E lá eu encontrei uma caixa Cheinha de uma coisa branca Deixa eu ver É coisa branca Coisa branca Você me contou Aí não vale Eu tinha que adivinhar Isso daí é teia de aranha Teia de aranha Então espera Então Se a gente juntar Todas as teias de aranha Do Minecraft O que será que acontece? Eu já sei Eu já sei Vai aparecer Vai aparecer uma aranha Será? Não, calma aí Teia de aranha Eu já vi algum filme Ah Vai aparecer um homem-aranha Será? Ah, eu duvido Eu duvido Então calma aí Vamos fechar aqui a porta Então tá Vem aqui comigo Vem comigo Então deixa eu ver Aqui Aqui não Aqui tem as flores Me segue Me segue aí, Razô Espera eu Hum, eu tô aqui atrás Aí, aí Aqui Aqui, vamos fazer o seguinte Então eu vou colocar aqui Ai, você me prendeu Pera, pera Pega aí, ó Pega aí pra você Me ajudei Ó, eu vou colocar aqui É Dá licença Pega aí pra você Pega aí, ó Pegou? Peguei Então tá, deixa eu colocar aqui Mas agora eu tô na dúvida Será que eu tenho que falar alguma coisa? Eu acho que não, né? Hum, deixa eu colocar Sim, salabim, bum, bum Sim, salabim, bum Isso não é Você tá me zoando, né? Mas eu acho que não precisa falar nada, Razô Deixa eu só colocar Eu quero ver se é verdade aí Tô colocando Será que realmente vai aparecer O Homem-Aranha aqui? Vamos ver, vamos ver Hum, deixa eu ver Tô colocando E parece que não tá aparecendo nada, Razô Você tá vendo alguma coisa? Será que tem que colocar mais um pouco? Eu tô colocando Hum, deixa eu colocar aqui Aqui Vou colocar aqui em cima Aí Deixa eu dar a volta Eita, tô agarrando aqui Coloquei Ué, até agora não aconteceu nada? Não aconteceu nada Cadê você? Eu não tô te vendo Eu tô aqui do outro lado Ah, então tá, deixa eu vir Eita, agarrei Isso não funciona Colocar aqui É Não apareceu nada Eu acho que isso não funcionou Espera aí Eu acho que tem que ficar alinhado isso daqui Não tá alinhado, Razô Eu vou subir aqui em cima Se eu fosse você Espera, e se a gente fizesse pro lado de cá? Não, aqui Eu acho que agora vai dar certo Eu tenho que alinhar isso daqui, ó É Espera aí Eu vou conseguir Ah, eu tenho isso daqui, ó Deixa eu colocar aqui Agora eu vou conseguir, Razô Coloca aqui É, eu acho que ficou Eu acho que não deu certo O que é isso atrás de você? O que? É Não é possível Porque apareceu aí Corre Calma aí Não, não, não Não corre não Ele não fez nada Ele deve ser do bem Será? Mas que negócio engraçado Não é pra ele aparecer aqui Dentro Ele apareceu do lado Ai Que negócio esquisito, hein Mas calma aí Vai vir e saiu de lá Tão rápido que a gente nem viu É mesmo Então calma aí Esse daqui não é o Homem-Aranha Ele é diferente O uniforme tá de outra cor Você percebeu? Deixa eu ver Deixa eu ver Homem-Aranha Me compimenta, hein Homem-Aranha Meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda Ai Corre, Lombinho Ai Garrei Garrei na terra Me ajuda Me ajuda Derrota aí Ai, seu correio é muito forte Me ajuda Eita, corre na terra Sai, sai, sai Sai, sai Toma Toma Eita Garrei Garrei ele Fica ali Vamos derrotar Me ajuda Tô derrotando Eita, ele vai sair Taca o churiquem nele Taca o churiquem nele Toma Ah, churiquem 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 Toma, churiquem Churiquem Eita Garrei Cuidado, Lombinho Ai Garrei ele Vai, vai, vai Churiquem, churiquem Churiquem Ele não morre, Razô Eita Razô, vamos correr Vamos correr, Razô Ele é muito forte Corre, Razô Corre, corre, corre Vou correr Meu Deus do céu Essa lenda é verdade Não Tchau 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 Tchau